Chegou em casa outra vez, irmão Brincou com a primeira ameaçã Comerá o toque com o diabo O outro tá na batida de marido, irmão É o rapaz, é o macaco, barulho, é o outro, o outro, o gato Daria o cachorro, o cachorro, o papo E pelo supeiro, de pé de sapato, eu não queria papo O outro tá na batida de marido, irmão E o outro tá na batida de marido, irmão E se desfigura, eu consegui desigurar Mas volta à rua de novo, entrou no meu lado Cura janela, e hoje cura a batida de marido Eu já subiu, meu cabelo, meu filho de terra O liso pegou, o liso pegou Quando levou e ganhou, ela não me chamou O gutão no regime Tô aqui, hein? Tô aqui de cerveja. Caralho, botão me ajuda aí. Tchau, gente. Caralho, que bicho, velho. Olha só. Que beleza. Tchau. 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 Tchau.